O homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. Aviso aos espectadores, existe um criminoso perigoso que procura destruir você. E por mais que isso possa ser estranho, esse bandido é você mesmo. Mas como assim? Sabe, todas as vezes que você procrastina, que você diz que não é capaz, que você escolhe pela mediocridade, é esse seu eu, um bandido manso, mas muito perigoso, que está agindo. E, ou você domina ele, ou você já era. Preste atenção nessa máxima de Goethe. Não é de admirar que todos nós, mais ou menos, nos deleitemos com o medíocre, porque isso nos deixa em paz, nos dá a sensação confortável da relação com aquele que é como nós. É dessa forma que esse inimigo age. Sabe, quando você se conforma de ter desperdiçado oportunidades, quando você se conforma de não ter um planejamento para implementar seus objetivos, de passar mais um ano e não ter lido nada, de fazer promessas de começo de ano vazias, e rir no final por não ter cumprido nenhuma. É o seu eu da mediocridade agindo. De quem você está rindo, afinal? Nesse vídeo, vamos te mostrar como deixar de ser essa piada, como deixar de desperdiçar a sua vida e assumir o controle. Vamos te armar nessa batalha de vida ou morte, porque é disso que se trata, pois desperdiçar o tempo é desperdiçar a sua vida com nove ensinamentos de Goethe, para você conquistar o autodomínio. Goethe foi um verdadeiro gênio, cuja obra reunida chega a 143 volumes. Ele está entre os grandes pensadores da humanidade, sendo referência para escritores, poetas e estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento. Além de romances importantes como Fausto e Os Sofrimentos do Jovem Werther, também possui uma gama de ensaios científicos que vão da morfologia das plantas à teoria das cores. O seu campo de estudo alcançou ainda a mineralogia, astronomia, teologia, dramaturgia, política, dentre outros. Mas como ele conseguiu tal feito? Não, ele não era um alienígena. O que ele tinha era autodomínio e propósitos bem claros e definidos. Ao final, vou revelar algo sobre isso. E após essas lições, se você não desistir, você terá condições de traçar esse caminho também. Eu achei o ensinamento sétimo o mais forte. Depois diga o seu preferido. Lição 1. A verdade é uma tocha, mas enorme, e por isso é apenas com os olhos piscando que todos nós tentamos passar por ela, com verdadeiro terror de sermos queimados. Não tem outra forma. Se você quer realmente deixar a zona de conforto, seja qual for a sua, e se colocar no caminho de uma nova vida, você deve ser verdadeiro. Agora, olhar para si mesmo e procurar a verdade a qualquer custo pode doer muito. Não por menos, as pessoas mentem para si mesmas o tempo todo. Uma excelente forma de começar é refletindo nas suas ações cotidianas. Seja bem pé no chão. Como você trata a sua família? Como você se porta no seu emprego? Você ajuda nos afazeres de casa? Comece entendendo que tipo de pessoa você tem sido. Ensinamento 2. Contra a crítica, um homem não pode protestar, nem se defender. Ele deve agir apesar disso, e então a crítica irá gradualmente ceder a ele. Como temos medo das críticas? Algumas falsas, mas outras verdadeiras. O conselho aqui é claro e te coloque em movimento. Melhor do que protestar e se defender é agir, ainda mais se suas intenções são virtuosas. Não deixe que elas te paralisem, mas pelo contrário, se esforce. Faça cada vez melhor. Me diga uma coisa, pense nos grandes artistas, seja música, pintura, literatura, etc. Aposto que alguns nomes vieram à sua cabeça. Agora me diga, o nome dos críticos desses artistas? Pois é, ninguém se lembra deles. Ensinamento 3 Diga-me com quem você se associa e eu direi quem você é. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Você faz parte de um grupinho que passa a vida reclamando do emprego? Ou você faz parte do grupo que dá o seu melhor, que procura evoluir e que aponta problemas de forma construtiva? Nos sentimos muito injustiçados quando descobrimos que falam de nós pelas costas. E de fato, isso é uma covardia. Mas será que não fazemos o mesmo? Lembre-se, a primeira lição que falamos foi sobre a verdade. Ensinamento 4 Ninguém falaria muito na sociedade se soubesse quantas vezes entendemos mal os outros. De fato, existe uma grande incompreensão no mundo. Por dois motivos. Um é a falta de leitura. Caso as pessoas lessem de verdade os comunicados, regras, e-mails antes de questionar, 80% dos problemas já seriam resolvidos sem nenhum estresse. O outro é bem explicado nas palavras de outro escritor, Ernest Hemingway. Quando as pessoas falam, ouça completamente. Não fique pensando no que vai dizer. A maioria das pessoas nunca escuta. E como não escutam, não podem entender. Lição 5 Com o conhecimento, cresce a dúvida. A pessoa então resolve a mudar. Ela organiza sua rotina e outras áreas da sua vida. No começo está muito motivada, mas logo surgem adversidades e dúvidas pelo caminho. A voz da mediocridade aproveita esse momento e ataca. E a pessoa abandona tudo. Entenda isso. Se surgem dúvidas, se surgem contratempos, é porque provavelmente você está caminhando. Então é natural que isso aconteça. Faz parte do processo. Cuidado para não parar nos problemas, na dificuldade. Para entender melhor isso, vamos à próxima lição. 6 Olhamos para trás, para nossa vida, apenas como algo feito em pedaços, porque nossos erros e fracassos são sempre os primeiros a nos atingir e superam em nossa imaginação o que fizemos e alcançamos. E dá-lhe ressentimento. E a pessoa se tortura pelos fracassos, frustrações, erros até. E essa tortura leva a quê? Quando isso é feito sob uma acusação interna e sem perdão, a pessoa acaba fazendo algo pior, até caindo em vícios. Olhar para a própria história é fundamental, mas precisa ter equilíbrio, reconhecer os acertos e os erros, saber se perdoar. Não fique remoendo na imaginação o que deu errado. Cuidado! A voz dessa acusação é mais uma vez a voz da mediocridade, querendo te parar e diminuir. 7 Aquele que é firme na vontade, molda o mundo a si mesmo. Aqui uma grande lição, grave essa na sua mente e coração. Vocês se lembram da sentença de abertura? Ela falava sobre o homem que domina a si mesmo. E dominar a si mesmo é justamente educar a própria vontade, é ter autodomínio. Responda essa pergunta. Você é escravo da sua vontade ou a sua vontade está subordinada a você? Quem manda em quem? Lição 8 Não há nada mais assustador do que a ignorância em ação. Há pouco, dissemos na lição 6 que o conhecimento gera dúvida. Ao contrário, a ignorância faz o indivíduo se encher de si. Ele se julga no direito de opinar sobre tudo e nunca está errado. Incapaz de argumentar e refutar argumentos com clareza, conhecimento e respeito, ele apela para a agressão. É muito comum ver debates assim nos comentários e em redes sociais. O ignorante adora esse meio, pois é mais fácil para os covardes usarem dele para destilar o seu veneno. E lição 9 Qual é o melhor governo? Aquele que nos ensina a governar a nós mesmos. Vejo milhares de pessoas debatendo e discutindo sobre os governantes. E tudo bem, apesar de que muitas discussões caem na questão da ignorância da última lição. mas vejo poucos indivíduos pensando em como de fato governar a si mesmos. Como descobrir os melhores caminhos para trilhar. Como ter planos para sua vida, carreira, estudos, saúde, família e até seu tempo livre. Eu, Alison, tenho cada vez mais claros os meus propósitos. E digo que foi apenas assim que o Super Leituras, que começou com apenas eu de inscrito, tenho alcançado cada vez mais pessoas e dado bons frutos. Mas como descobrir os meus propósitos e usar a força que vem deles? Bom, para os interessados, cliquem no primeiro link da descrição ou do comentário desse vídeo onde eu mesmo vou explicar isso. Mas já aviso que é algo muito poderoso, mas que você terá que se esforçar para conseguir. Qual o máximo a mais mexeu com você? Coloque nos comentários. Inscreva-se no canal e até a próxima!